Eu fiquei sabendo aí de uma música que você compôs junto com o Neguinho da Beija-Flor. Como é que foi essa emoção aí, hein? Na realidade, essa música eu gravei com ele, né? Eu o convidei pra gravar comigo. E foi uma composição que eu fiz com um amigo, Carlinhos Madureira, do Rio de Janeiro. Na verdade, eu tinha pensado numa melodia. Sim. Pensei numa melodia, aí depois pensei num uns versos, mandei tudo pro Carlinhos. Aí ele deu a contribuição dele, aí depois eu mandei pro Renan Almeida, que é um amigo lá de São Paulo, Judiaí. E aí o Renan juntou as partes, né? E deu uma mexida também e concluiu a música chamada O Samba é Arte, a Prova de Amor. Digamos assim, com uma parceria feita a seis mãos, né? Foram duas mãos de cada compositor, né? É eu, Renan e Carlinhos. Então essa música, ela foi gravada inicialmente pelo grupo Panela Preta, lá de Judiaí. Um abraço aí pra galera desse grupo, meu amigo Naldinho, Panela Preta, grande Ronaldo, obrigado pela força, que gravou primeiro essa música. E graças a Deus obteve boa repercussão nos shows deles. E eu passei a cantar nos meus shows também. Aí o pessoal falou, pô, Jarin, a música é sua e tal, você fez com seus amigos, a galera lá de São Paulo gravou, você podia gravar também. Aí em 2021 eu resolvi gravar e convidei o Neguinho da Beija-Flor pra cantar comigo. Aí ele aceitou o convite e graças a Deus o trabalho ficou legal e tá aí nas plataformas digitais. O Samba é Arte, a Prova de Amor. Legenda Adriana Zanotto